Seu pequeno, chama na pração Cheguei no pachameia nega pra dançar Se requebrando volta pra gerar O forrozinho tava bom demais Nós chama na pração, a gente chama no piseiro Cheguei no pachameia nega pra dançar Se requebrando volta pra gerar O forrozinho tava bom demais Nós chama na pração, a gente chama no piseiro Paraparapá, parapapá, paraparapapá, paraparetapapá Nós chamamos na pração, nós chamamos no piseiro, morra jaj Chama no piseiro Cheguei num paixão meia nega pra dançar Se recabrando bota pra gerar O fofozinho tava bom demais Nós chama na pressão, a gente chama no piseiro Cheguei num paixão meia nega pra dançar Se recabrando bota pra gerar O fofozinho tava bom demais Nós chama na pressão, a gente chama no piseiro Nós chama na pressão, a gente chama no piseiro Nós chama na pressão, a gente chama no piseiro Saúl pequeno, chama na pressão É pra tocar no paredão Vem, chama! Parapara, parapapa, parapapa, parapara, parapapa, parapara, parapapa Nós chama na pressão, a gente chama no piseiro